Fala pessoal, eu realizei esse vídeo às 18 horas do dia 16 de março de 2019, 18 horas e 48 minutos pessoal, olha aqui pessoal, a Bettina, claro que você já viu um vídeo dela, tá vendo? Oi, meu nome é Bettina, a peça publicitária que virou a grande piada da semana, tá vendo aí pessoal, será que é da semana ou do ano? Bettina, a milionária de 22 anos do YouTube, responde comentários que ironizam seu vídeo, e vamos lá, ou aliás, vamos aqui no YouTube, Bettina, olha quantos vídeos tem aqui pessoal, quem é Bettina, esse aqui do Easy Nobre, muita gente falando da Bettina, a grande piada da semana ou a grande piada do ano? Esse marketing agressivo que só a Empiricus pratica, está virando cada vez mais piada aqui na internet, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal. E aí